Vamos resolver a prova de matemática do TCM São Paulo, em 2006. Esta é a questão número 1. Auxiliar técnico de fiscalização, suporte administrativo, TCM São Paulo, CETRO 2006. O enunciado da questão de matemática diz o seguinte. Sendo A, esta expressão IB, esta outra expressão, pode-se afirmar corretamente que? Qual alternativa você pode afirmar? Então, vamos à solução. Bem, para a solução, eu vou calcular o valor da expressão A e o valor da expressão B. E aí, a gente volta para as alternativas. Então, solução, vou desenvolver essa expressão A. Aqui você tem A. Então, A é igual à raiz quadrada desse negócio. Então, você vem aqui e escreve A. A pode ser representada como sendo a raiz quadrada. Bem, vamos mexer dentro dos parênteses. 4 inteiros e 1 quarto. Números mistos. Então, como é que você faz isso aqui? Bem, você mantém o denominador, que é esse 4 aqui embaixo. Aí, você faz assim, 4 vezes 4, dá 16, mais 1, 17. Mais 21 sobre 12. 21 sobre 12. Tudo isso elevado ao quadrado. Agora, abre novamente. 1 inteiro e 7 vinteavos. Então, mantém o denominador, que é 20. Aí, você vai fazer 1 vezes 20, dá 20, mais 7, 27. Dividido por 2,7. Eu vou escrever como fração. E 2,7, 27 décimos. 27 dividido por 10, dá 2,7. Continuando, nós temos que o valor de A, será igual a, vem a raiz quadrada. Bem, eu tenho 17 quartos mais, bem, 21 dozeavos. Dá para simplificar por 3. Olha, em cima, 21 por 3, dá 7. Embaixo, 12 por 3, dá 4. Logo, 21 dozeavos é 7 quartos. Ao quadrado, vezes 27 sobre 20. Vezes, repete a primeira. Agora, você inverte a segunda. Vezes de 10 sobre 27. Fechou. Continuando, você tem o valor da expressão A como sendo. Bem, vamos resolver essa primeira parte. 17 quartos mais 7 quartos. Mantenha o denominador, que é 4. E você vai fazer 17 mais 7. Tudo ao quadrado. Vezes. Agora, olha só. Aqui, você tem uma conta de multiplicar. Eu posso simplificar o 27 de cima com o 27 embaixo. Então, você vai ter o 10 sobrando em cima e embaixo o 20. Então, A será igual a... Bem, isto é a raiz quadrada de... 17 mais 7 dá 24. Sobre 4. Tudo isso... Ao quadrado. Vezes... Bem, 10 sobre 20. Dá para simplificar por 10. 10 por 10 dá 1. Então, 20 por 10 dá 2. Isto aqui é 1 sobre 2. Vou continuar ao lado. Você tem que A será igual a... A raiz quadrada de... Bem, 24 dividido por 4 dá 6. 6 ao quadrado. Vezes... 1 meio. Logo, A é igual a raiz quadrada de... 6 ao quadrado é 36. Vezes 1 dá 36. Dividido por... Por 2. A é igual a raiz quadrada de 36. Dividido por 2. É a raiz quadrada de 18. De 18, 18. Mas quem é 18? Ah, o 18 seria 9 vezes 2. Então, raiz quadrada de 18 é raiz quadrada de 9 vezes 2. Então, A será igual a raiz quadrada de 9 vezes 2. É a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 2. Então, A será igual a... Raiz quadrada de 9 é 3 vezes a raiz quadrada de 2. A vale 3 raiz de 2. Este é o valor de A. A vale 3 raiz de 2. Então, guarda este resultado. Vou escrever aqui. A é igual a 3 raiz de 2. E voltando ao anunciado. Você tem o valor de A. Agora eu preciso achar o valor de B. Só para colocar aqui a solução. Acabamos de encontrar o valor de A. A é igual a 3 raiz de 2. Vamos agora desenvolver a expressão B. Então, voltando. Agora é esta expressão B. Então, escrevi a expressão B. E a gente vai ter assim. B é igual a... Abre o cochete. Abre o parênteses. 1 menos... Aqui, olha. Traça de fração. 1 menos... Uma dízima periódica. 0,11... Você aprendeu no curso de matemática que essa dízima periódica é 1,9. Embaixo, 0,6666. No curso de matemática básica, isso aqui é 6 sobre 9. Isso dividido por... Você tem, olha. Menos 2 terços. Menos 2 terços. Agora fecha este cochete. Elevado a menos 1,5. Voltando, eu tenho que B será igual a... Abre o cochete. 1 menos... Bem, esse numerador é 1 menos 1,9. Então, você já fez o curso de matemática. Calcula isso aqui com facilidade. 1 menos 1,9. Se de 1 tu tirou 1,9, você fica com 8,9. 8,9. Sobre e embaixo, 6,9. Isso aqui estava entre parênteses. Tudo isso dividido por... Abre outro parênteses. Menos 2 terços. Fecha. Agora fecha o cochete. Tudo isso elevado a menos 1,5. Bem, então B será igual a... Abre novamente o cochete. Aí você vai fazer o parênteses. 1 menos... Bem, 8,9 dividido por 6,9. Dá para cortar o 9 com 9. Você fica com 8 sobre 6. Aí eu dividido por... Menos 2 terços. Aí você fecha esse cochete. Elevado a menos 1,5. Agora vamos resolver aquele primeiro parênteses. B será igual a... Bem, aqui o que você fica? 1 menos 8 sextos. Essa conta é fácil de fazer, né? O denominador vai ficar 6. Aí você faz 6 menos 1. 6 vezes 1, 6. Menos 8. Isso dividido por menos 2 terços. Agora fecha esse cochete. É menos elevado a menos 1,5. Vou prosseguir ao lado. B é igual a... Bem, você tem 6 menos 8. Vai dar negativo. Vai dar menos 2. Sobre 6. Isso dividido por... Menos 2 terços. Tudo isso elevado a... Menos 1,5. Portanto, B é igual a... Bem, você vai dividir 2 números negativos. Você aprendeu que menos dividido por menos vai dar mais. Então, essa conta vai dar o resultado positivo. Então, vai ficar... Repete a primeira, que é 2 sextos. vezes e inverte a segunda, que vai ficar 3,5. E o sinal fica tudo positivo, né? Menos por menos dá mais. Dá pra simplificar esse 2 com esse 2, né? Aí você vai ficar, então, B igual a... Bem em cima vai sobrar o 3. E embaixo vai sobrar o 6. Elevado a menos 1,5. Logo, B é igual a... Bem, 3 sobre 6. Vamos simplificar. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Isso aqui dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a menos 1,5. Do curso de matemática, você sabe que um número elevado a uma potência negativa representa o inverso do número. Logo, 1,5 elevado a menos 1,5 é o inverso de 1,5. E o inverso desse 1,5 é 2. Agora, aquela potência fica positiva. Então, B é igual a 2 elevado a 1,5. E você aprendeu que 2 elevado a 1,5, o número elevado a 1,5 representa a raiz quadrada do número. Então, B vale raiz de 2. Encontramos a expressão B. Vou escrever aqui. B representa a raiz de 2. B raiz de 2. Então, voltando lá no início do enunciado, achamos o B, que é a raiz de 2. Aí você vem aqui e coloca o valor de B. É a raiz quadrada de 2. Agora, é só responder qual a alternativa correta. Observe que na letra A diz A menos B igual a 4. Bem, A menos B seria 3 raiz de 2 menos raiz de 2. Daria 2 raiz de 2. Está fora, né? Letra B diz que A mais B igual a raiz de 20. Bem, A mais B é 3 raiz de 2 mais raiz de 2. Daria 4 raiz de 2. Também está fora, né? Agora, a letra C está dizendo que A vezes B igual a 6. Realmente. Vamos calcular o A vezes B? Ó, A. A. Vezes B. Ó, A vezes B. A é 3 vezes raiz de 2. Isto é o valor de A. Vezes o B. O B é raiz de 2. Logo, A vezes B vai dar 3. Bem, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Que corta com a raiz. O quadrado corta com a raiz, fica 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Portanto, A vezes B é igual a 3 vezes 2. E 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 2 é igual a 6. 6. Vamos marcar como alternativa correta a letra C de casa. Letra C. Na primeira questão, da prova do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, TCM, em 2006, prova realizada pela CEPRO. Auxiliar Técnico de Fiscalização, Suporte Administrativo. Eu espero que você tenha acompanhado. Desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades. E te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá. Obrigado e até lá.